Doutor, por favor, me ajuda, doutor. Por favor, me ajuda, doutor. Calma, calma, moça. O que houve? Eu não sei mais o que fazer, doutor. Eu estou ficando louca. Eu não sei mais o que eu faço. Eu estou ficando louca. Como assim? Me explica melhor. Eu dou aula numa escola e todos os alunos são funkeiros. Todos os alunos me respondem funk. Eles falam em funk, gritam em funk, bigam em funk. Me respondem em funk. Eles estão comendo funk, estão ouvindo funk. Só sabem falar de funk. Eu estou ficando louca, doutor. Calma, senhora. Calma. Calma, senhora. Nada. Primeiramente, eu não sou senhora porque eu sou novinha ainda. E... Segundamente, vai pra puta que pariu. Aí, ó. Viu? O que? Ali, ó. Onde? O que? Ali. Não tem nada ali, senhora. Mas calma, eu vou ajudar a senhora a resolver esse problema aí, beleza? Como que é o nome da senhora mesmo? Professora dos MCs. Ah, eu nunca vi um nome assim, né? Mas... Tá, né? Fazer o quê? Então, pra começar o tratamento, eu preciso que a senhora escreva aqui nesse diário tudo que a senhora sente no momento. MC Landjaria, me... Calma, calma, senhora. Calma. Tem um MC ali, doutor. Tem um MC ali, doutor. É o Lã. Tenho certeza que é o Lã. Pera, pera. Deixa eu ver, então. Mas... Não tem nada aqui. Nossa, deve ser coisa da minha cabeça. Eu tô ficando louca. Calma, calma, senhora. Eu vou ali consultar com o meu superior pra ver o que eu posso estar fazendo. Tá bom, doutor. Só não demora porque senão os MCs vão vir aqui me buscar. Fica tranquila. Eu já venho. Vai ser rápido. Ei, chefe. Sabe aquela paciente ali? Ela sabe o problema que eu nunca vi. Um problema muito sério. Ela está com trauma de funkeiro. Ela está assustada com os MCs. Ela tem medo de MCs. Ela parece muito assustada. E pra falar a verdade, chefe, até eu tô ficando com medo. Porque o caso dela é muito complicado. Essa menina é o problema. É cheia de esquema. É complicada. Pô, seu burro. Você tá repetindo o que eu falei aqui agora há pouco? Mas eu tava analisando aqui e ela parece muito calma. Você pensa que ela é calma, mas só que tem alma de pipa voada. Ah, agora eu entendi. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Eu estou entendendo tudo agora. Ela parece que é calma, mas tá ficando louca. Muito obrigado pela ajuda, chefe. Ai, ai. Olha, senhora. Entrou numa solução aí pra resolver o problema da senhora e é muito simples. Tá, tá. Fala logo, doutor. Fala logo, doutor. O que eu devo fazer? Pra acabar de vez com o problema da senhora, é só escutar funk o dia inteiro. Ufa. Ainda bem que só foi um pesadelo. Nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir. Cala a boca. E apaga a luz. Rapaziada que gostou do vídeo, dê seu like, mano. Isso é muito importante pra estar ajudando o canal. Inclusive, se bater 100 mil likes, Vou trazer a parte 2 desse vídeo. Mas só se bater, cê meu like. Então não sai desse vídeo sem deixar o like. Já clica ali embaixo. E olha só. Se você é a primeira vez que está passando aqui e ainda não é inscrito, Se inscreva agora, mano. Só clicar ali embaixo na capa do escritório vermelho e inscrever-se. Clicou ali na capa do escritório vermelho e inscrever-se? Clique no lado do sininho pra ativar a notificação. Você clicando lá nesse sininho, Vê se você clicou, se você tem ativado esse sininho. Se não tem, ativa agora. Com esse sininho ativado, você não vai receber notificações novas Quando tá saindo vídeo novo aqui nesse canal. E assim você não vai perder nenhum vídeo do meu like. Compartilha esse vídeo também na rede social de vocês. Compartilha lá, Mike, lá com seus amigos. Quero ver geral compartilhando esse vídeo aí. Me siga também no meu Instagram. Tá aparecendo aí na tela. Arroba Lucas Vlogs Real. Esse é meu Instagram oficial. Só tenho esse oficial. O resto da minha rede social vão estar tudo aí na descrição. Meu Facebook, a página do canal, meu Twitter. Muito obrigado pelo acesso, família. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou. É nóis. Até o próximo vídeo.